Qual foi? Satisfação, mano? E aí, seja bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, mais um videozinho de GTRP, mano. Ultimamente, tô gostando muito de fazer vídeo de GTRP, porque é um vídeo divertido e você se diverte fazendo, e você se diverte assistindo. Então, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e mandar pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né, mano? Calma aí, que meu olho tá coçado. Mas espero que você, antes, dê seu like e se inscreva no canal e manda pra aquele amigo seu que curte um RPzinho, né, cara? Porque o RP é vídeo, o RP é muito louco, mas é da hora, da hora. Ô, coisa boa, acabei de arrumar. Pode sair? Calma, na verdade eu parei só pra tentar roubar os caras ali, mas já saiu. Tem uma moto ali, calma aí. Qual coisa você pega o polante aí? E aí, meu patrão, como que abastece o 15 de trem? Mano, tá escutando aí? E aí, meu patrão? E rapaz? Pagar de bombom ali, perguntando como que abastecer, só pra ver se o trem dele tá aberto. Bom, os miguelos, cara. Esse é o dois de dinheiro, cara. Já consegui mais dois milhões assim, sabe? Só roubando os bastão. Cara, tem que entrar nessa, nessa então, pô. Cara, é fácil, é só tu roubar e vazar, maluco. E é. Pô, caralho, trancou o carro. Consegue pular pro banco da frente aí? Ixi, cara. Carreteu meu, cara. Ó o karma aí, cara. Ih, rapaz, já era esse carro. Aí, meu patrão. Fala comigo, fala comigo. Tem como botar o carro ali no posto, na caixinha, aí não quer destrancar esse cara, rapaz. E aí, maluco, tu quer roubar, maluco? Quer roubar? Quem? Quer roubar, malucão? Pô, rapaz, calma aí. Cara, viaja, cê viu? Louco. É tão louco. Fala, meu querido. Tá precisando do talento aí, mano? Isso, cara. Qual foi que cê mandou? Passar um paninho. Ele tentou roubar meu volante, meu poçante. Aí, não, ó, ele tentou roubar meu carro. Eu falei, qual foi, cara? Tá roubando? Aí, ele pegou e começou a bater no cara ali, véi. Tá louco. Ficou até brilhando agora. Respeito. Tcha, 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 tcha. Nha, 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 nha. Ih, rapaz, o que aconteceu com o cara aí, meu Deus do céu? Desmaiou. Tá louco. O que é isso, cara? O que aconteceu com esse maluco aí, cara? É o sol, tá ali. O sol tá forte. Que doideira. Bora ali pegar o poçante ali, por cima ali. É, viu? Só coloca a peixeira dele. Bota o cinto, mano. É. Ó, caralho. Ai, ainda passou por cima aí. Só alegria. Pois é, boa. Agora, eu tenho que achar um veículo, cara. E sempre tem carro, hein, mano? Aqui, ó. Embaixo ali da ponte ali, à direita. Eita, porra. Tá vazio. Puxa, tá vazio. Nossa, bateu. Mas, fala a verdade. Você comprou nessa... Comprei não, cara. É que hoje eu tô meio barbeiro. Mas antes de se entrar no carro, não tá barbeiro, não. Que merda, cara. Foi só acertar no carro. Giro pra você. Não, não. Confio. Carra onde? Tá arrumando aquele. Ué, maluco. Tá batendo no meu carro aí. Acabei de arrumar, cara. Poxa vida, hein. Eu sou recente na carta. Desculpa aí, velho. Tchau, meu patrão. É nóis. Tamo junto. Diz que eu passo a peixeira, eu não sei. Qual foi? Quer carona? Alô? É, guria. Alô? Quer carona? Quer carona? Alô? Se ela falasse que ele ia falar, pega o táxi. Vira. É, rapaz. Ih, rapaz, meu truta. Vou tentar levar ele no hospital, ele não tá aceitando. Carregar três, né? Aí, meu patrão, vamos lá, conheço esse cara aí, rapaz. Eu acho que conheço. Opa. Vamos lá. O cara tá passando mal. Fala lá nele lá. Agora, tirou o cinto. Vem, tirou o cinto. Senão não vai ser um amigotamento. Vorta aqui. Pico dessa lugar. Cê tá, o toma. Corta. Frida, vó. Debatindo mais. Vai, tô no médico, cara. Pousa. Cê sou o arco, cara. Ih, cara. Nota aí, rapaz. Ó, cara. Fala aqui. Vamo lá. É, vai em contato. Cê vai lá em cima. Tem o maisinho. Tá trancado? Aí, ó. Vem. Vamo aqui, aqui, aqui. Vá deitar aí no amago. Fala o seu aí. É, 004. 752. Nome? Jobi. Como? Jobi. Opa, opa. Conversado. Tchau, eu também. Chegou aí? Chegou. Eita. Então, espera aí, espera aí, então, que o mulher chega aí. Fala aí, meu patrão. Ô, rapaz. É o cê mesmo, né, maluco? Ô, meu bap, como é que cê tá? Rapaz, cê caiu ferro. Não sei como, hein, mano. Valeu. Procurei o cês. Fechou, tem seu número aqui, né? Calma aí. Cê daí tava ligando, hein? Ai, meu patrão, tropecei o pé ali. Fala aí, meu querido. Tropecei o pé, cara. Ah, achei estranho também. Bem na entrada ali no hospital. E alergei algum tipo de medicamento? Só de pinot. Oi. Puxa o revólver aí, tenta dar um tiro. Tá me ouvindo? Eu tô sem nada de agora. Tô passando aqui ao analgésico, ok? Pra dores. Ok, valeu. Não, tô vendo. Esse contorcionismo aí, cara. Parabarismo. Parabarismo. E aí, meu pai. Cê caiu o pé ali, aí, maluco. Foi bala, é? Bora. Tá com raiva. Bora. E aí, curica. E aí, meu cria. Tô aqui na frente do hospital. Cadê você? Tô dando volta. Pera aí, tô chegando aí. Pera aí. Tô aqui na frente, no gol. Bota o bolado. Bora. Bota sim. Bota, pera aí. Só que é mais bonito. Tá doido andar sem cinto com vocês, é? Pagar a mão, né? Bota sim. Bora, meu gol. E aí? Ainda tá com a raiva, será? Cara, tu caiu o pé. Não sei, hein, maluco. Roubaram minha rádio. Botão na vida de profissão ladrão. Qual que é o código da rádio, aí? 153. Rádio F153. Barra rádio. Rádio F espaço 153. Pitch, qual que é o código da rádio? Onde vai usar? Barra rádio F espaço 153. Entra no carro, maluco. Entra no carro, doido. Entra no carro, filho. Entra no carro, filho. Esse carro aí não vale nada. Ó, golfe não dá dinheiro, rapaziada. Bota sim. Ali a sua fac, mano. Não é nada. Cara, não tô te escutando. Tá falando essa coisa aí. Aú, barra. Tá me escutando, meu bom? Toma. Toma me escutando. Pô, tô ouvindo. Tá me escutando não, meu bom? Toma me escutando. Ei, rapatrão. Como que é mais tese aqui, cara? Para o carro, perra, tá bom. Vai encostar na bomba e aperta o R. Valeu. E aí, rapaz? Tá aqui, pariu. Você não trancou não, cara? Boa, roda. E aí? Aprendeu, né? E aí? E aí? Tô pra onde? Tá na rádio, cara? Ele não tá escutando, né? Eu não entrei nessa rádio, não, pô. Ele meteu o mar. É assim mesmo, pô. Como que é encher a bomba? Que valeu, você meteu o maior miguel no cara, mano. Esperando ele mandar a localização. Fala, meu bom. Tô me ouvindo? Tô ouvindo, pai. Tá na onde? Vou mandar a localização. Eu vou te mandar a localização. Você vem aqui, ó. Que aqui tem um desmante. Vale, irmão. E aí, país alto. Isso é pintura, hein? Esse carro, não. Não, positivo. Esse carro aí não faz. Fala aí, fala aí. Localização que eu mandei. Mandei a localização, fala aí. Tô indo. Corre muito, viu? Essa aí é perigosa, pô. Essa aí é a mais rápida que tem. Não é? Então, dinheiro bom? Deve dar, mano. Dinheirinho bom. Fala que você quer pintar. Eu quero pintar essa belezura aqui. Alô, alô. Ele tá te ouvindo, cara. Mandou um vireiro. Ele vai pintar. Acho que eu não vou pintar a merda. Tá me escutando aqui agora? Irmão. Siga perto de mim aqui. Bora ver se eu já fui. Mandaram passar a visão aqui que a partir de amanhã vai começar na outra porta. Você sabe onde é? Sim, sim, pai. Lá na frente. Sim, sim, é. Vamos, João. E aí, tá me escutando aí, meu patrão? Caralho. Ih, não tá não, rapaz. E aí, só na rádio mesmo. Será que não foi alguma config que ele fez? Ô, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Se não, patrão, eu gosto que a chavinha aí. 20? Ah, pô, eu peguei de comprar duas por 20 ali. Tem que tu precisa? Chavinha. Ah, chave é 10. Chavinha tá 10. Aí, aí. Vai dar uma aí. Ouvi, agora tá ouvindo. É uma? É, fala picos aí. Você tem aí? Valeu, meu irmão. Ô, irmão, você tá me ouvindo agora? Tô, tô ouvindo agora. Calma aí, eu tenho que... A partir de amanhã, a partir de hoje à noite, na verdade, mais tarde, a gente vai começar a atender naquela outra porta lá. Ah, na outra. 24, 7, 6, 3. Que aqui fica muito exposto e tal. É, que é exposto mesmo. É o Pix? Pegou a visão? É o RG. Que o Pix fica meio... Valeu. Quer comprar a chave, não? Eu acho que fica mais fácil, mais viável pra ti. Tô só com esse mundo. Quanto taxa? Qualquer RG? Ah, 10k. RG é 24, 7, 6, 3. Quanto que dá? Chega aqui, vem cá. Aí, pai, vocês abriram agora aí, né? Pô, vocês abriram agora aí, né? Mandava aí, era eu. Mano, o cara, ele tá oferecendo ali pra limpar 30% ali, ó. Dá 31 mil, que tu ar. Que é o valor, né, mesmo? Vou mandar lá, vai lá, então. Desculpa, desculpa. Opa, meu mano. Chavinha na mão, vem cá. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Nóis. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP. Não vai demorar pra sair, não. Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis. Valeu e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.